O Adriano fez a seguinte pergunta no grupo do Facebook do Caio Como Uma Luva. Viu um monte de gente dizendo que eu devo pensar em inglês e que eu devo esquecer o português quando eu estiver estudando. Mas eu sou estudante básico e não tenho muito vocabulário. O que eu faço? Ótima pergunta, Adriano, que será respondida agora aqui no Caio Como Uma Luva. E pra começar, eu já peço pra você encarecidamente o seu like pra ficar feliz e a sua inscrição. Assina o canal e clica aqui no nosso amigo. Ele, o Belzinho, ele é gente boa. É ele quem vai te avisar quando eu postar um vídeo novo. O Belzinho é o cara. Clica no Belzinho, clica nele. É verdade. Pensar ou não pensar em inglês? That's the question. Se todos nós fôssemos aprender uma língua bem difícil que poucas pessoas no Brasil falam, como, por exemplo, sei lá, tipo, aramaico. Vai, vamos supor que a gente vai aprender aramaico agora. E aí seu professor de aramaico diz Atenção, pessoal, atenção. Quero que todos vocês parem de pensar em português. Vamos pensar agora todos em aramaico. Beleza? Cara, ferrou. Eu tô ferrado porque não vai acontecer nada comigo. Não vou pensar em aramaico porque eu não conheço nada. Eu não sei nada em aramaico. Também não sei. Não dá pra pensar em algo que você não conhece. Certo? E como eu não sou fluente em aramaico, não sei nem falar oi, é lógico que eu vou precisar traduzir o idioma para a minha língua materna. No caso, o português. É? Sabia não? Você que está aprendendo uma nova língua vai traduzir algumas palavras e frases no começo. Isso é absolutamente normal. Eu fiz isso. Todos os professores de inglês já fizeram isso. Todo mundo que fala uma outra língua, uma segunda língua já fez isso. Você já fez isso, Will? Não. Sim, tá tudo bem se você pensar em português, mas só no começo dos seus estudos, ok? Quando o seu conhecimento é zero. Mas é lógico que conforme você for evoluindo, ganhando mais vocabulário, aí sim, você vai parando aos poucos de pensar na sua língua materna. Parar aos poucos de pensar em inglês e ir analisando o idioma pelo contexto. Acontece que quem já é mais fluente no idioma tem essa capacidade de pensamento, de tradução muito rápido e aí a pessoa acaba falando que nem parece que ela está pensando. Mas na verdade todo mundo pensa um pouquinho em português. Mas o ideal é você bater o olho no objeto, por exemplo, ou estiver em uma situação e já lançar o inglês automaticamente, sem demorar muito para pensar. Eu acho que essa seria a melhor forma de colocar. Aqui na descrição tem um link do meu e-book. Lá eu te dou algumas dicas para você bombar o seu inglês. Inclusive até eu falo sobre isso, sobre pensar em inglês. Vai lá, baixa o e-book e coloca todas as dicas que eu te der lá em prática que você vai ver. Você vai ter muito mais resultados nos seus estudos. É de graça para baixar. Vai na minha Xadrilha e baixa lá. Tudo bem, meu querido Adriano? Espero que você tenha entendido. O Adriano é um dos meus alunos do meu grupo de inglês fechado. Um grande abraço para você e continue seus estudos que você está muito bem, garoto. Avalie aqui esse vídeo. Não se esquece de deixar um comentário aqui para mim com a sua opinião. Clica lá no Belzinho. O Belzinho é a gente boa para ele te avisar toda vez que um vídeo novo for lançado. Alright? So that's it for today, guys. Thank you very much for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye! Woo! E aí